E na casa 4.5, onde a gente fala das técnicas, a principal técnica que eu utilizei para o meu trabalho é a revisão, a edição, a escrita do texto acadêmico, do texto científico. Então, essa é essencialmente a técnica principal por onde eu pude expressar as minhas ideias na forma de um livro, mas também tem todas as técnicas complementares de transformar esse conteúdo em outros tipos de produtos, outros tipos de mídia e, enfim, juntar tudo na obra, que é o sistema jogada, que é o instituto jogada e que, para cada exemplo, para cada tipo de profissional, para cada tipo de obra, vai acontecer de uma forma diferente. Mas, como hoje todos nós trabalhamos para a internet, em geral, os exemplos que eu dei anteriormente de conseguir transformar o seu conteúdo num conteúdo audiovisual, ou conseguir transformar ele num conteúdo físico, digamos, impresso, enfim, são mídias que a maioria das pessoas acaba convergindo por uma questão de popularidade, de facilidade de produção.